Bom pessoal, vamos colocar a aplicação rodando, eu vou dividir a tela aqui que vai ficar melhor, da forma que a gente consiga ver o progresso da aplicação, então vamos lá. Bom pessoal, vou dividir a tela aqui para ficar melhor de ver as coisas acontecerem. Confirmar. Se eu visitar usuários, é para usuários. Se eu estou para home, vai para home. Configurado. Agora a gente vai fazer o nosso menu. Para o nosso menu, a gente vai vir aqui em... A gente pode até tirar essas importações desnecessárias, que não vão afetar o código. Prontinho. Vou deixar essas páginas quietas por enquanto. Que é uma pasta dentro desse rc. Components. Dentro de components. Eu vou criar... Vou chamar de menu. Menu.jtsx. Ok. Coloquei para importar. Menu. Eu vou já colocar um arquivo de estilização. E eu vou chamar... Eu já vou chamar ele lá no arquivo JSX. Aqui vai ser... Import... Style.css. Eu vou utilizar essa metodologia aqui. Mas isso eu estou falando de aplicar a estilização. Essa daqui eu vou utilizar... Dessa maneira aqui. Vou mudar a tag para nave. Class name. Vou colocar menu. E aqui eu vou estilizá-lo um pouco. Só que antes disso eu já vou chamar... Componente que a gente criou aqui. Menu. Já chamando ele aqui. Só para ver aparecer... Eu vou colocar um H1 aqui. Menu. Ok. Já está aparecendo o nosso componente menu. E agora nós vamos ver a estilização. Como já está com a tag... Com a classe menu aqui. Vamos começar. Menu. Positivo vai ser... Fixed. Top vai ser recomendado zero aqui para mim. É isso mesmo. Top left zero também. Ok. Aqui. Em... Width. Eu vou colocar... 200 PX. Um background. Eu vou colocar uma cor aqui. Vou colocar um cinzinho. E um... Range. Altura de... 100 H. A gente tem um menuzinho aqui. Bacaninha. Dá para ver aqui, né? Ok. Agora dentro do menu... Vou até deixar esse H1 aqui. Dentro do menu... Vou criar uma lista. Eu vou colocar dois componentes. Dois ali. DT... Eu vou colocar um componente chamado... NaviLink. Do react. Router. Don. NaviLink. To. Para onde é que você vai navegar. Esse aqui vai ser home. E aqui, ó... Vou dar um control D. Repetir a linha aqui. A rota vai ser usuários. Por enquanto, só esses dois. Testando a navegação. Não vai rodar. Por quê? Porque a posição é fixa. E o meu... H1 vai estar acabando aqui dentro. Atrás do menu. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em page home. Eu já vou lançar um style.css. Em usuários também. Posso ter que copiar. Colar aqui. E para agilizar. Como a importação vai ser da mesma forma. Eu vou... Copiar essa importação aqui. Colar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Aqui. Nesse componente. O class name vai ser home. O usuários. Eu estou em usuários. E eu vou copiar a analogia. Eu vou fazer aqui em home também. Só que aqui. Main. Home. Ok? No estilo aqui. Home. Home. Eu vou colocar. Margin left. Neste da PX. Home já está aparecendo aqui. E aqui. Nos usuários. Eu vou colocar a mesma coisa. Ok? Percebe-se que já está funcionando. Estou navegando aqui já. E o nosso menu. Aos poucos. Está saindo. Né pessoal? Então vamos continuar. Pois bem pessoal. Acertado o nosso. Estilo aqui né. Vamos voltar para o menu. Ver como é que está. Eu vou dar um class name. Menu items. E aqui ó. Existe uma propriedade no react. Alteredon. Não me engano. Active class name. Onde a gente tem um estilo. Personalizado. Caso. Seja. Uma. Caso a URL ativa. Seja a mesma do que a gente está. Se a gente está selecionado ali. Por exemplo. Se eu estiver na URL home. O elemento. Navi link. E home. Vai receber um estilo. A mais. Que vai ser esse selected. Por exemplo. Vou mostrar na prática. Call. Fight. Só que eu vou tirar primeiro. Eu tenho que dar um class name pra ela aqui. Class name. Vou pôr. Menu link. E aqui embaixo também. Menu link. Eu coloco ele antes do selected. Vou explicar o porquê depois. Text. Decorate. Nome. Color. Vou pôr. Vou colocar uma cor aqui. Não é muito branca. E. Pra selecionar. Só pra demonstrar. Pessoal. Vou acertar essas cores. Vou colocar um red. Vou colocar. Text. Transform. Não tá aplicando. Deixa eu ver o porquê. Não é leve link. Deixa eu ver o porquê. Não tá funcionando. Vamos examinar. O pessoal vai falar. Não preparou a aula não. Eu tô fazendo. É. Alvivaço aqui. É consultando documentação. E na raça. Vou dar um. Expecionar aqui. O que que tá acontecendo. Cliquei no link. Ah. Ele tá adicionando. Não é. Selected. Ele tá adicionando. Active. Então tá. Vamos lá. Style. Vamos dar o nome da classe. Black Active. Agora já aplicou. Tá vendo. Se a rota. For a mesma. É que eu cliquei. Ele vai passar. E vai ser a classe. Ativa nela. Tá vendo. Active foi pra cá. Se eu for pra cá. Active foi pra cá. Bom. Como já tá. Estilizado essa parte. A gente vai vir aqui. Lógico que eu vou mudar essa cor. Está gritante. Menu link. Já a classe do link. Do nav link. Então pessoal. Eu vou colocar aqui. O meu menu items. Eu vou selecionar. O li aqui dentro. Então só. Eu vou criar uma classe aqui. Eu faço uma seleção aqui. Ó. Ponto. Menu. Items. Li. List style nome. E o margem. 10px. Margem top 10px. Margem. Laterais zeradas. Ok. Apliquei. A gente tem um menuzinho. Até da hora aqui. Em menu link. Eu vou. Só. Vou dar um. Lera space. 3px. Ficou muito. A gente vai mudar essa fonte. Eu não tô gostando muito da fonte. Mas já tá ficando até legalzinho. O nosso menuzinho tá funcionando né pessoal. Página home. Pra ficar mais bacana. O que que a gente pode fazer. Como eu instalei a biblioteca react icon icons. Eu vou buscar um ícone aqui. De home. Ó. Como é que eu vou explicar. Como é que a gente vai fazer essa importação. Se você clicar no ícone. Se você. De sua preferência. Ele vai importar. Eu sei que ele é da família AI. Isso já facilita meio mundo. Por quê. Como é que a gente vai fazer a importação. Import. O que foi copiado lá. From. React icons. Barra AI. Que é a biblioteca a qual ele pertence. Agora a gente vai. Eu vou pegar ele aqui. Vou colocar na frente do meu. Navlink. Eu não sei se ele aceita aqui dentro. Mas eu posso testar. Deixa eu ver. A gente coloca como se fosse um componente mesmo. Envolve ele aqui. Ok. Aceitou. E o bom que ele já aplica. A fonte. Ele fica como se fosse uma propriedade de fonte mesmo. E agora eu vou. Importar. O ícone. User. Deixa eu ver se tem da classe AI. Aqui ó. AI. Outline. User. Acho que ele tem aqueles que vão importar esse daqui. Deixa eu ver. Vai ficar coerente. Esse aqui deve ficar legal. Só que como é de outra biblioteca. É da FA. Então muda a adaptativa. Eu vou copiar aqui. Colar. E mudar só aqui. Ok. FA. E em usuários. Vou fazer a mesma coisa. Prontinho. Nós temos home e usuários. A gente podia importar da AI também. A gente poderia ficar mais que... Meio que padronizado, né? Vamos lá. Como é da mesma, né? Vou apagar esse cara aqui. Vou vir aqui. Ok. Home e usuários. Tá aqui. Com as duas telas prontinhas. E aos pouquinhos a nossa aplicação vai sair, né? A gente já tem a parte de rotas configuradas. A parte do nosso menu tá configurado. A gente pode também melhorar essa estilização aqui. Como aqui é a nossa classe tá aqui. Menu. Já tá ali. Eu posso dar um... Display Flex. Um Flex Direction. Column. Align Add Center. Todo mundo pro centro. Eu posso até colocar uma... Uma imagem aqui, ó. Essa aqui. Deixa eu ver. Vou colocar essa daqui. No lugar do menu. Lembrando o que a gente fez, né? Só vou aproveitar aqui. A importação. Era da FA6. Vou colar ela aqui. Pronto. Certo. Eu vou dar um Class Name aqui. Vou colocar o logo. Faz de conta que é o logo do nosso local que a gente tá desenvolvendo essa aplicaçãozinha. Certo? Logo. Color. O Color você pode passar lá no ícone ou você pode passar aqui. Deixa eu ver. Um... Passar um branquinho aqui mesmo. Vou tirar esse Red, né? Tá muito gritante. Vamos ver uma cor massa. Eu gosto de gerar as paletas de cores online. Tem muitas ferramentas. Geralmente eu acabo usando diversas. E ele já gera pra gente uma paleta de cor. E a gente já tem as cores aqui já meio que já pré-selecionadas. A gente só copia. Gostei dessa paleta. Fica até interessante. O bom é que aqui você pode chegar e mudar a hora que você quiser. Fica até legal. Bom. De fundo eu posso colocar... Vou seguir isso aqui. Eu posso colocar de fundo essa daqui mesmo. Posso deixar. Agora as letras do contraste. Fica interessante. Essa daqui. Então no menu aqui eu posso colocar ela. E pra ele ativo eu vou colocar... Essa cor aqui. Vamos testar. Não ficou aquele contraste bacana. Pera aí. Deixa eu dividir a tela de novo. Meu site vai pra cá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se essa daqui fica bacana. Quase não tá aparecendo. Ah. Meu menu aqui. Meu menu link também tá com a cor... Aparecida. Deixa eu copiar essa cor aqui. Ah. Agora foi. Deixa eu ver. Ah. Ela tá sumindo porque... É a mesma cor do header. Mas não tem problema. Vamos testar aqui. Ficou mais interessante. A princípio essa é a primeira parte. Só vou ajustar. Tendo ajustar o logos em nosso lado. Vou colocar... 2AM. OK. E outro detalhe importante aqui, né? Fica meio que... Esquisito. Index aqui eu coloco... Controle de acesso. OK. O que está aparecendo aqui. Normalmente escolhe os usuários. Normalmente pode melhorar aqui. Colocar um font. Wigit. Um bold. Mais. Isso fica pra próxima, né? Até então vou deixar por aqui. E a gente fica pra próxima videoaula. Valeu, pessoal. Beto. Vamos lá.